Bom dia galerinha, tamo aí, hoje vista saindo tarde, não tinha torre perto de casa, enfim, então vamos aí né Sei que que eu começo aqui rapaz, vou começar com esse boizão aqui, bemute Falei muito chefe Adivinha seu bicho chato, bicho chato Tu é chato demais Edmontossauro Eu entrei aquela coisa que é o Spinonax lá, que ele sangra e não tem, ele não diminui velocidade Os outros não diminui velocidade Vamo lá, bemute 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 Esses bichos tem vida pra caramba também né cara, caçarola Devia ter trato com passarinho sangrador viu Toma Bemute Chato, chato, chato Morre Caramba Caramba ele é mais rápido que eu, sabe que é esse bicho O que que eu faço agora hein Ele vai fugir essa porcaria Vai vai de Spinonax Que eu posso te levar sangra É um sangra agora mas da uma porrada nele agora Toma, corno Ah, ele me paralisou tá veado, vei viado nossa, tem um gambá morto aqui nossa, essa porcaria tem neutralizador também vamos lá indo, rato toma, Edmonta ah, vai fugir, velho deixa o cor, mano oh, nossa, deixa o cor do que oh, nossa, deixa o cor, deixa o cor chato, chato não existe nenhum golpe que proíbe o... nossa, vou falar pra Lúdia, um golpe que proíbe a regeneração ó, demorou, será que a titana boa não tem desse? vamo lá ali do mimo não é contigo, bichão se eu pôr a camuflagem ele me neutraliza, então é uma porrada na cara nossa senhora toma é isso ai galerinha mais um crime nossa por pouco de novo esse gravador aqui é do próprio celular né é o... shayomi, shayomi, sei lá como é que fala não sei se é bom não, eu vou ver quando eu passar pro YouTube boa boa tenonto pach se ela for saura maia saura ponte preta, ponte preta olha, veio lendário o de vocês veio lendário? domino dominos rex é isso ai galerinha vamo ficando ai abraço Deus abençoe vamo comentar, curtir, compartilhar abraço tchau tchau tchau